Secretário, não precisa ser gostado de mim não, secretário, só atenda ao povo, é isso que a gente quer Só atenda ao povo, a gente só vai reivindicar o direito do pessoal Na realidade sempre trabalhou 350 pessoas a 400 nesse evento do carnaval, folia de rua Porque a Pitaça é grande, então sempre se cadastrou essas pessoas Esse ano a prefeitura simplesmente abriu inscrição só para 190 Então ficou mais de 150 pessoas de fora E aí as pessoas vieram fazer as suas inscrições aqui em frente Inclusive desde domingo, aliás desde domingo de 4 horas da manhã já tinha gente aqui Passaram o dia, passaram a noite e aí quando chegou agora só 190 entrou A gente teve que reivindicar, fazer um movimento aqui em frente para que essas pessoas trabalhem Afinal a Pitaça não diminuiu e a gente está falando do folio de rua E é uma oportunidade para as pessoas trabalharem, é uma oportunidade que as pessoas esperam o ano todo para esse evento E no desemprego que nós estamos, gente, não tem como diminuir Sempre é a mesma coisa, todo ano sempre a gente fica nessa luta, batalhando, batalhando e sempre assim Teve um excesso de número de pessoas que efetivamente precisam trabalhar no folio de rua E a gente teve a sensibilidade, sabendo que é um momento importante de se aumentar um pouco a renda A gente abriu também para essas pessoas que ultrapassaram os 190 Nós estamos cadastrando agora os primeiros 190 que chegaram e a gente está fazendo um cadastramento também Do excesso que ultrapassou as vagas dos 190 para a gente tentar ver a possibilidade de encaixar Em algum tipo de atividade comercial que seja móvel Houve um princípio de confusão, os comerciantes estão alegando que houve uma diminuição no número de pessoas cadastradas Realmente aconteceu isso? Qual é o posicionamento da prefeitura sobre isso? Em nenhum momento, por parte dos comerciantes, das pessoas que efetivamente trabalham nas festividades de uma pessoa Houve esse tipo de reclamação O número de 190 vagas foi o mesmo número do ano passado, conforme o edital É só você clicar em qualquer site que o número de 190 vagas é o mesmo do edital Nós, ao contrário, nós mantemos as 190 vagas E estamos aqui sensibilizados com a situação que o país vive E tentar cadastrar, como nós estamos fazendo, as pessoas que ultrapassaram as 190 vagas E ver a possibilidade de distribuir essas pessoas em espaços como isopor, como espetinho, como carrinho de lanche Que sejam móveis para atender o maior número possível de pessoas E poder ter um carnaval que atenda os comerciantes Que eles possam vender em locais seguros, de grande mobilidade E que a população também possa ter segurança e circular nesses espaços Esse é o nosso objetivo e por isso que a gente abriu as pessoas para que pudesse fazer cadastramento além das 190 vagas Nessa questão das vendas dos comércios que podem ser ir para a rua, o que é que pode e o que não pode? A gente tem as vagas distribuídas em espaços que são fixos, como caipa e fruta e barraca de lanche Como também isopor, fiteiro, pipoca, espetinho, carros de veículos de lanche Para que a gente possa tanto atender o folia de rua, que é o Ieptaço Pessoa O carnaval, tradição e também o bloco como Cafu Sul O carnaval, tradição e também o bloco como Cafu Sul O carnaval, tradição e também o bloco como Cafu Sul O carnaval, tradição e também o bloco como Cafu Sul O carnaval, tradição e também o bloco como Cafu Sul O carnaval, tradição e também o bloco como Cafu Sul